Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia três de julho, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, fazendo a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependem desse nome, porque é só nesse nome que está acima de todo o nome, como diz lá em Feliz Pins, capítulo dois, que eu e vocês, se perseverarmos, vamos chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam mais tempo. Principalmente hoje, é o primeiro dia da semana. Primeiro dia que o nosso Senhor espera de mim e vocês, que possamos invocar mais o seu nome. Amém? Louvado seja a Deus. Depois que invocarmos, se esvaziarmos de nós mesmos, terá muitas coisas que não agradam a Deus, ficar limpinho, através do seu nome, para que ele possa falar mais e mais ao nosso coração, aí podemos ir também a Bíblia, né? A Bíblia, com certeza, o Senhor vai falar o meu e ao seu coração. E hoje, graças a Deus, ele pede para nós lermos. Segunda reis vinte e dois ao vinte e três, Atos vinte e dois, do um ao vinte e um, Salmo um e Provérbio dezoito, onze ao doze. Leiam com calma, que hoje dá para ler, a maioria de vocês dá para ler hoje, e hoje é domingo, graças a Deus. Dependendo sempre do Espírito e depois que lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração, podemos também continuar lendo a palavra profética, através do alimento diário. Alimento diário que todos os dias, graças a Deus, nos traz essas pepitas bem desfrutável. O volume é o três, a série é, vocês já sabem, então, virá o fim. E lembrando, amados irmãos e amados irmãs, está muito próximo, observe bem a chuva que está dando, amém? O Senhor está nos avisando, por isso que nós precisamos estar sempre clamando e fazendo a sua vontade, que é pregar o seu evangelho, trazer essas pessoas para a edificação da igreja, esses materiais, amém? Louvá-se a Deus. E o título é preparar o material para edificação da igreja. Louvá-se a Deus. E isso é uma responsabilidade de todos nós que já cremos, amém? Louvá-se a Deus. Escrito pelo nosso querido irmão André Dong, graças a Deus, um irmão que Deus tem usado bastante também na sua palavra. E hoje, domingo, graças a Deus, meu dia da semana. O título da semana é A Plenitude dos Gedeus. Louvá-se a Deus. E hoje, a leitura bíblica está bem desfrutante. Isaías 55, 5 e 7. Segunda Pedro 3, 8 a 9. E Apocalipse 26. Dá pra ler bem desfrutável. Lê com oração, já sabemos, mas é bom reler novamente. Segunda Pedro 3, 9. Que diz pra mim vocês? Olha a advertência pra nós. Muitas pessoas dizem, Senhor Jesus, acho que tem que dizer, Maurício tá dizendo que ele vem, vem, vem. Olha o que diz o versículo. Segunda Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ouçam bem, ele é, ele não foi, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, ou seja, se perca, senão que todos, todos, ouçam bem, cheguem ao arrependimento. Portanto, amados irmãos e amados irmãs, o nosso Deus, realmente, ele é amor. Querendo que todos cheguem ao pleno arrependimento. Por isso, amados e amados irmãs, vamos pregar esta palavra para que as pessoas possam se arrepender e voltar para o Senhor. Elas sejam ganha através do amor do Senhor. Amém? Louvá-se a Deus. São quatro parágrafos cheios de desfrutos. Só o título de estudo diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Lembre-se bem disso. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E ele começa a dizer, certo dia, o irmão Pedro Dong disse isto, vamos esvaziar de pessoas o lago de fogo. Ó Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que o destino dos homens que não receberam a salvação é passar a eternidade no lago de fogo. Ó Senhor Jesus, as pessoas, amados irmãos e irmãs, estão precisando nós. Talvez seja até da nossa família. A nossa família mesmo tem muitos irmãos que não creem no Senhor. Vamos atrás. Isso será um sofrimento inimaginável e sem fim por toda a eternidade. Sabe disso? Deve-se gerar em nós compaixão por essas pessoas e nos motivar a sair para pregar o evangelho. Amados, assim como fizeram conosco, pregaram essa palavra, graças a Deus, nós hoje somos salvos. Vamos fazer com os outros também. Tem compaixão dessas pessoas, tem misericórdia como o Senhor tem de nós, teve de nós, dessas pessoas. Amém? Louvados a Deus. Devemos aproveitar esse período de dois mil anos em que vivemos enquanto a porta da salvação está aberta ao gentil. Ó Senhor Jesus, e sair às ruas praticando a comportagem dinâmica, seja por hora ou por oportunidade. Tem oportunidade para todo mundo. Estamos amados em dois mil e vinte e dois e em breve chegará a última semana. Vamos pegar o evangelho. Quando vamos a farmácia, ao porto de gasolina, a padaria ou o açougue, podemos aproveitar e perguntar às pessoas. Deixa o pino da granada sair. Posso orar por você? Certamente encontraremos pessoas sedentas e exaustas com o espírito quebrantado. E contrito, as pessoas querem ser apacentadas. Podemos inseri-las na rede de cuidado e assim elas serão também materiais para edificação da igreja, edificação da casa de Deus. A igreja, portanto, amado nesse primeiro tópico, já disse tudo que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos dado para que possamos pregar essa palavra às pessoas que estão necessitadas. Como ovelha que não tem pastor, né? Por isso que nesta manhã ouçam bem que eu e vocês temos uma recompensa muito grande de salvar vidas aí das pessoas que estão sem rumo na vida. Amém? Louvado seja Deus. Aí diz assim, cremos que falta pouco tempo para o arrebatamento. Vamos aproveitar as oportunidades, senhor Jesus. Ele diz um exemplo que certa vez o irmão Pedro Dong nos deu esta estimativa de que a volta pública de Jesus, que seria no final da grande tribulação, ocorreria por volta dos do anos de dois dois mil e trinta, mas se considerarmos que teremos sete anos a última semana de Daniel do capítulo nove, precedemos essa volta pública de Jesus. O início da última semana seria aproximadamente dois mil e vinte e três. Portanto, amados irmãos e amados irmãos, vamos correr, trazer esse material para edificar a igreja. Aí aqui ele diz um ponto interessante no trigo. Vamos pregar o evangelho, vamos semear livros cristãos e apresentar o evangelho do reino às pessoas. Nosso encargo é que quanto maior a quantidade de livros distribuídos, mais pessoas serão salvas e terão oportunidade de escapar da grande tribulação. Ouçam bem, gente, nós precisamos realmente correr para salvar essas pessoas, não queremos estar aqui nesta época. Será um período de muito sofrimento. Ô Jesus, ir de perseguição aos cristãos que ficarem e ao povo de Israel. E quem vai ajudá-los? Os livros, por isso temos de semear até que a plenitude do gentil se complete, Senhor Jesus. Por fim, ele diz assim, não podemos perder tempo. Lemos um livro de Isaías, que diz o seguinte, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse versículo realmente é muito cheio de luz e é uma advertência para cada um de nós. Vamos buscar o Senhor. Isaías 55, 6. Leia com calma esse versículo. Leia duas, três vezes que Deus com certeza vai falar aos vossos corações. Esse versículo nos mostra que haverá um tempo em que procurarão o Senhor e não acharão. O prazo terá terminado, invocando o nome do Senhor. Ele é terminado. Aliás, e ele será, e ele já estará perto, o Senhor Jesus. Vamos aproveitar um pouco o tempo que nos resta no final desta era da graça, para trazer o máximo possível de gentios para a edificação da igreja. Amém. Jesus é o Senhor. Portanto, amados irmãos, nesta manhã, que possamos ser esses irmãos e essas irmãs, levar a Deus as pessoas, para que elas possam se salva e reinar com o Senhor. Amém? Louva-se a Deus, que o Senhor possa ganhar primeiro mais e mais os nossos corações. Amém? E encher deste amor que é tão precioso. Amém? Louva-se a Deus. E lembre-se, hoje é domingo, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Todos vocês estão convidados para irmos à mesa do Senhor aqui em Palmeiras do Amém. Às nove horas. Amém? Louva-se a Deus. Este convite segue para todos aqueles que realmente estão com o coração aberto a receber a palavra profética. Louva-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Sim!